Ó, entrando no servidor, dica, o Alvo não divulgou na atualização, já teve no Twitter, já descobriram na Rússia, já tem vídeo de canal russo que descobriu a parada, mas aqui no Brasil até agora não vi ninguém falando sobre, não no YouTube, não no Twitter, eu já vi vários, fica a base, fica a base, fica a base. Olegues, manda o papo, manda o papo. Vou mostrar pra você primeiro então, mas você não fala pro Felipe, tá ligado? Porque a sua reação vai instigar o Felipe. Tá, tá, tá. Toma aí tio, quero ver junto. Não, não, deixa eu ver primeiro. Ó, DFS aí você faz, beleza? Tá bom, beleza então. Não fala, não fala, não fala, não fala. CT, beleza, tô aqui. Beleza, ó, vou dar FS e você vai comprar uma HE, fechou? Tá bom, tá bom. Ó, comprou a HE? Comprei. Beleza. Ó, só a HE, só a HE. Isso, só a HE pro alto, fechou? Aham. Vai, droppa. Tá. Meu Deus. Você é louco. Ó, ó, você atira, vou droppar, beleza? Vai. Mano. Percebeu? É verdade isso? Aham, aham. Nossa, dá pra fazer uma armadilha maluca. Tá, tem que ver se dá dano, né? Ó, fica em cima. Fica mais perto, pode ficar em cima, pode ficar em cima. Cala a boca, mano. Mano. Cala a boca. Cala a boca.